Eu não estou ouvido e é horrível. Olá pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo para vocês e no vídeo de hoje eu venho falar acerca de livros e não se preocupe que eu não vos vou dar uma palestra de 50 minutos sobre o porquê de eu achar que as pessoas deveriam ler mais mas venho sim mostrar-vos o top dos meus 3 livros favoritos e venho sobretudo dar a minha opinião sobre eles e antes de passarmos ao vídeo não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais e se são novos aqui carreguem no botão vermelho do subscrever e carreguem na capinhazinha para ativar as notificações e assim vocês sabem sempre quando é que eu posto vídeos embora eu posto todas as terças e sextas portanto eu não vou prolongar mais e vamos a isso portanto eu tenho aqui os 3 livros eu vou falar sobre eles e não tenho uma ordem específica não significa que o primeiro que eu vá falar seja o meu favorito de todos ou que o último seja o menos favorito ou vice-versa portanto não tem nada a ver com isso é simplesmente a ordem em que os deixei portanto o primeiro livro que eu vou falar é este livro aqui é o Opus Day eles estão no meio de nós e é pelo Rui Pedro Antunes eu acho que é um dos livros mais interessantes que eu já li até hoje eu pessoalmente sou alguém que passou por uma fase onde me comecei a questionar seriamente acerca da minha fé e acerca da minha religião e agora encontrei o meu estado de espírito que me deixa feliz e que para mim faz sentido acreditar e no entanto houve sempre uma parte de mim que se interessou por outras religiões eu adoro conhecer pessoas que sejam de outras religiões que acreditem em coisas diferentes das minhas porque há sempre tanto que podemos aprender com elas e foi uma das coisas que mais me chamou a atenção para comprar este livro para quem não sabe o Opus Day é uma organização pertencente à Igreja Católica no entanto é muito mais conservadora do que a própria Igreja itself e digamos que eu prefiro chamar os radicalistas da Igreja Católica já que temos os radicalistas do Estado Islâmico teremos também aqui os radicalistas da Igreja Católica eles são muito mais conservadores e as práticas deles não têm nada a ver com as práticas da Igreja Católica e acreditem eu cresci numa família religiosa e depois de ler este livro não tem mesmo nada a ver este livro além de explicar o que é que é o Opus Day ao contrário daquilo que vocês possam pensar o livro não é falar mal sobre o Opus Day é apenas um livro que esclarece e nos inocida acerca do que é que é esta organização quase secreta pertencente à Igreja Católica e este livro explica exatamente como é que surge o Opus Day quem foi o seu criador e tem relatos de ex-membros de membros e de pessoas que também são contra portanto em nenhum momento o livro toma partidos e pessoalmente eu acho que é um livro bastante interessante portanto se vocês também são into religiões como eu é um bom livro para lerem passando agora para um policial eu tenho aqui o primeiro volume do Alex Cross pelo James Patterson eu diria que este sem dúvida vai ficar na minha lista de favoritos durante muito tempo o Alex Cross é um detetive inclusive o livro já deu um filme portanto a história é muito forte todo o seu enredo é bastante forte a história de vida deste detetive é realmente uou outra das coisas que me cativou neste livro foi o facto de ao contrário de muitos policiais aqui nós temos a perspectiva do assassino portanto há capítulos deste livro que são narrados pelo assassino eu o aconselho sem dúvida a lerem e por fim eu tenho aqui o Carrasco do Medo pelo Chris Carter e este livro estamos na sequência da série do detetive Robert Hunter que é absolutamente absolutamente genial o Chris Carter fez um trabalho maravilhoso com estes livros no entanto o Carrasco do Medo é o segundo volume nesta série portanto eu aconselho a que vocês leiam primeiro O Assassino do Crucifixo que não tenho nada de mal a dizer sobre este livro especialmente pelo facto de que o assassino é sempre a última pessoa que nós estamos à espera e ele realmente leva-nos no processo que é descobrir casos tão complexos como o que está presente neste livro eu sei que tem aqui um 3 mas não ele não é o terceiro volume não não tem nada a ver tem mesmo a ver com a história faz parte da simbologia da história no entanto como eu disse eu aconselho a que leiam O Assassino do Crucifixo primeiro porque não é que vos vá fazer grande diferença ao nível do sentido da história porque são dois casos absolutamente diferentes eu acho que não há problema lerem O Carrasco do Medo primeiro no entanto se lerem O Assassino do Crucifixo será mais fácil depois quando lerem este perceberem algumas coisas que são aqui ditas e algumas referências que são feitas fora isso é um livro absolutamente genial aconselho 200% obrigado Christy Carter you're the best e é assim que eu termino o vídeo de hoje o que eu espero muito que vocês tenham gostado se gostaram não se esqueçam de deixar um thumbs up e deixem-me saber nos comentários abaixo sugestões para livros que vocês gostaram de ler ou se por acaso já leram algum dos livros que vos apresentei aqui qualquer dúvida que vocês tenham também podem mandar para as minhas redes sociais as quais os links estarão na descrição ou deixar também nos comentários feel free e já sabem que nos vemos no próximo tchau tchau